Não quero de nada, nem no meu nome Esqueço tudo, bato tudo Só não me esqueço, se é o telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só ligo, ligo, ligo Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só Eu me desespero, ligo, 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 ligo Amor, que eu sou, eu sou eu, eu sou eu E chamo de limão, de limão pra vocês, minha gente Quem tá apaixonado aqui no seu deserto é daqui em Caldasão Quem tá apaixonado aqui no seu deserto é daqui em Caldasão Agora eu batendo, meu multiverso Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras me interessa Hoje é um problema que eu quero ter Eu sabendo que eu não consigo me esconder Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa é bom Só queria que eu não Sabe que você tem Quem tá apaixonado aqui no seu deserto é daqui em Caldasão Sabe o que você tem Quem tá apaixonado aqui no seu deserto é daqui em Caldasão Joga a mãozinha pra cima Jovem, jovem Você é um problema que eu quero ter E eu não consigo devolver Eu prometo que não vou levar Porque essa promessa eu vou fazer questão Gente, hoje a Paulinha tá de cabelo sol Só me deixa ir, por quê? Mais cima, a mão, a mão Já, já, já Sabe o que você tem que eu querer Você acorda com aquilo a frente alta Sabe o que você tem Só me deixa ir, por quê? Sabe que eu vou voltar Sabe que eu quero ter E prover Vai voar, vai voando Tem sorte Ela não viu, só ela está amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Você sempre tem E não quer brigar Com o livro da vida Ai, foi mal A gente tá voando E já, já tava E já, já, já E já, já E já, já E aí, já E ela não viu só ela que tava muito Só era a rocha, o que tem de cair, só me diga que é tudo, pra ter e tudo Você tem o que for, eu não sou bem, mas é todo mundo Você sempre tem que dar as vidas, a gente vai me dar É, eu não sei, 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 não sei Só nos coros, um cachorro, um tom, um sacanadê E ela é ela, a do mar do vento, o vento, o vento, o vento, o vento, o vento, a do mar da minha vela E ela é ela, 3, 2, 1, sopa, 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 sopa E ela é ela, e ela é ela E ela é ela, e ela é ela E ela é ela E ela é ela Seguei pra lá Me chamou a boneca A gente não me deu a vida Quase, pouco, pouco podia ser diferente A alegria nossa história teve um final feliz Dependia só de mim Na vez que a gente mais ou menos se voltava Quando eu te atacava a gente se limitava Quando você queria eu sempre te contava Aquele dia você falava que a realidade não me ficou Aquele dia para levar o amor Quase que isso vem, 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 vem Quase que eu dou um sentimento Tô ficando perdidos no tempo Ficam vendo a verdade que conta depois do que? Quase que eu dou um sentimento Tô ficando perdidos no tempo Tô ficando perdidos no tempo Ficou pela verdade que conta depois Quase que eu dou um sentimento Tô ficando perdidos no tempo 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 Ele tem gosto de vitória, Manoísa Porque vou contar para vocês Um dos maiores discursos da minha vida Eu fiz nesse palco Foi emocionada aqui segurando a emoção Porque eu vi esse Eu vi o verão sertanejo Eu fiz Ai meu Deus Eu fiz parte desde o primeiro evento Eu fiz que construir Agora o verão multiverso Esse palco maravilhoso Essas pessoas incríveis Quantas mãos vocês estão de parabéns sempre Quantas mãos Mas eu quero agradecer Do fundo do meu coração Porque um dos melhores discursos da minha vida Eu fiz nesse palco É verdade Agora eu vou falar Mais calma, mais plena Vocês jogam depois o desabafo Da Maiara no verão sertanejo A primeira vez Uma vez eu vim aqui Gente Dei um esquete Porque eu tinha vindo fazer um show Aqui em Caldas Olha eu né Contando desabafando de novo Mais plena Aí eu lembro Eu lembro Que eu vi no evento aqui Não quiseram pagar o meu cachê Sabe Aí o verão sertanejo Pagou pra gente vir No outro ano E aí E aí cara Pra mim foi uma realização E eu vou contar Isso tem uns 5 anos Marília 5, 6 anos 6 anos 6 anos E olha só gente Ninguém golgou Maiara em Marais Há 6 anos Nós estamos aqui no verão de novo Deu tudo certo Bem Mas aquele discurso é épico Aquele discurso é épico Mas depois vocês jogam Mas agora eu queria só Deixar assim Ó pra vocês Acredite nos sonhos de vocês Mulherada Nós Vamos vencer nessa vida Nós estamos vencendo A mulherada E agora eu quero Fazer um brinde Ai Maraisa Posso tomar uma com vocês Hoje o verão Que hoje é dia de comemoração Hoje já pode né Gente Mas é muito perigoso Quem acompanhou Maiara e Maraisa Na época das lives Aqui em Caldas Inclusive Quem já é Vem de verão Quem já é de verão Também sabe Que toda vez Sabe o que acontece Quando a Maiara bebe Quando a Maiara bebe É duas coisas Ela não para de beber E não para de cantar Vocês estão preparados? Vou falar um negócio pra você Maiara Você vai beber Mas você não vai aprontar Aquilo que você apronta não O que? Você não vai ficar Bebaço hoje não A todas as mulheres A todas as mulheres Eu toco as mulheres Eu venci na vida O meu irmão E vai dober Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Fé na luz Fui ou Ainda não entrou É prece Tentou a garrafa, o cachorro derrubou a caixa de sal da varinha Tentou até ligado e passou a chora, não não deixei da cama Tentou, 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 tentou E de outra rodada Subindo na mesa, virando garrafa, amiga, cê tá na bebaça Lourou tudo, tô fora, só não tá Amiga, cê tá na bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila, tomou cebê-la Tomou tudo, tô fora, só não tô com vergonha na cara Eu não sei parar, tô no verão A mulher na bebaça Dizem que a festa de vida Morra em motel de menores de emprego Vou refrescar Quem vai? Tentou a garrafa, o cachorro derrubou a caixa de sal da varinha Tentou até ligado e passou a chora, não deixei da cama Tentou, 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 tentou Tentou, 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 tentou Subindo na mesa, virando garrafa, amiga, cê tá na bebaça Tomou tudo, tô no coração, não tô com vergonha na cara Tentou, 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 tentou Subindo na mesa, virando garrafa Tomou tequila, tomou cebê-la Tomou tudo, tô no coração, não tô com vergonha na cara Um brinde a Bahia de Maraís, as mulheres, as patrôs Cala, as bebasas A quem? Acredita no seu sonho Vai, 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 vai Ai, ai, que papel negro Vamos recilar Vamos recilar Vamos cerveja Tomou tudo, tô no coração, não tô com vergonha na cara Tentou, vamos recilar Olha só Vou falar que a gente tem O público mais cachaceiro que existe nesse Brasil Eu nunca vi, na hora que eu pego a garrafa da Sagatim O povo fica, eu quero, eu quero Isso aqui não é água não, viu? Porque a Nozéria, a Maraísa e a Maraísa são as donas da Caxaca Sagatim Ai, meu Deus do céu Quem vai? O camarada com a Maraísa Maraísa, enquanto você Dá uma vez pra galera Vou colocar essa missa Começa no modo, Maraísa Gente, só um minuto A Maraísa, enquanto você A Maraísa e a Maraísa A Maraísa, enquanto você Atou a Tola e a Maraísa Que a culpa é nossa De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair, quando vem da escola Então dente aí, que a culpa é nossa A culpa é de quem? É de pensar Antes de ter feito, quem chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou no mar Mas na sua cabeça e falou Ei, está na rua Já que você não quer sair, quando vem da escola Então dente aí, que a culpa é nossa De ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair, quando vem da escola Então dente aí, que a culpa é nossa Já que você não quer sair, quando vem da escola Já que você não quer sair, quando vem da escola Então dente aí, que a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa De ser traído, de ser permitido, de ser ser um bosta Então dente aí, que a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa Diretamente de Goiânia Diretamente de Goiânia, que em Caldas Novas O Chipre chegou E a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa Very true O Chipre chama E a culpa é nossa E a culpa é nossa elétrica E a culpa é nossa Mas você não Voca é sua Não lembrança Se a culpa é 依ante de Goiânia Não lembrança Farmeira... Caí, caí, caí Você queria ser sucesso e não sair seu nome na rua Caí, caí, caí Caí, caí Você queria ser sucesso e não sair seu nome na rua Caí, caí, caí Você queria ser sucesso e não sair seu nome na rua Caí, caí, caí Eu assinei um pé de frente sem poder Fazer um jornalinho pra impressionar você Mas você não veio Caí, caí Você só perguntei E na forma de beber a frase aparecer Eu fiquei até outras horas e nada de você Você queria ser sucesso e não sair seu nome na rua Caí, caí Caí, caí Caí, caí Caí, caí Você queria ser sucesso e não sair seu nome na rua Caí, caí Caí, caí Caí, caí Você queria ser sucesso e não sair seu nome na rua Caí, caí Caí, caí 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 Amor Pamela Você me pergunta por que estou assim, com os olhos chorando, estrelas em fim. Você sempre alegre, eu sem razão, estou dividida em amor e a paixão. Coração, a vida é de Deus, vive traindo você. Coração, a vida é o teu, todo este tempo sem perceber. Eu estava escrito. Coração, a vida é de Deus, amém. Coração, a vida é de Deus, amém. Dizer que jamais mais é bom Dizer também que eu te amo Pois o que é isso? Que eu te amo Que eu te amo Mas eu te digo a minha casa Que é contigo meu lugar Me perdoa, por favor Mas não é só decisão É com ninguém só o meu coração Que fez o verdadeiro amor Você! Mas a projeira em glória Coração pra te ver se eu Viver caindo você e eu Coração em gênero é o teu Todo este medo Sem perceber A minha voz de caralho 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 Conta que vem De outra boca Dizer que jamais mais é bom Dizer também que eu te amo Pois o que é isso? A minha voz de caralho A minha voz de caralho Mas eu te digo a minha casa Que é contigo meu lugar E o fim do melhor Do favor A minha voz de caralho Mas não é só o que se som Do fim quem sobra o coração Que perdeu dela meu amor Você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já vou mudar que eu vou devolver pra ele, peraí. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir altas novas Ah, estou de voz Misturar de medo e desejo Aplaudindo a sua coragem Vim me ligar Eu pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Como é que é? A gente se prende a da toa Por conta de outra pessoa Por que, né? Toda graça vem se acontecer Vem comigo, Caldas, e deixa acontecer, vem! É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei Tanto amor, guarda-lo Tanto tempo A gente se prende a da toa Por conta de outra pessoa Por que, né? Toda graça vem se acontecer Vem comigo, Caldas, e deixa acontecer, vem! É, e na hora que eu te beijei 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 É o fim daquele medo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi E o que? E o que? E de vez em quando, boa noite Sentimento seu Te amo e você Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você, me enche Lembra a gente no começo Da minha língua dando falta no seu beijo Volta a ser falterante Volta a ser como era antes que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi E o que? E o que? E o que? E de vez em quando Canta cada vez Te amo e você, me enche que eu deixo Lembra a gente no começo Da minha língua e você, me enche que eu deixo Tchau Fica com Deus, saudas, novas Oh, povo maravilhoso! Estou fazendo live. Tá? Oh, meu povo! Eu nem quero saber. Vamos aqui em Caldas Nomas hoje. Maravilhoso, o evento maravilhoso. Caldas, a gente ama vocês. É tão bom estar aqui com vocês. Obrigada, galera, que veio. O evento está maravilhoso. Hoje, a rei são infinitas. Será que as estrelas do céu são infinitas? Não sei. Talvez se a gente voltar, a gente vai ver. Mas quem diz que a gente quer voltar? A gente nasceu. Pois é. Tá? Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo, todo mundo vê. Engraçado vê-los pensando que eu tinha sufrido. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você. Se não tivesse ido, não ia me resolver. Tava confortável, né? Que ninguém aprende assim. Aprendi. Mais cabelo, sujeita, me aplaudi em mim. Se todo mundo viu porque você é um talento. Todo esse esforço que eu tô fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu porque você é um talento. Todo esse esforço que eu tô fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você jamais chorar de novo. Se todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo menos você. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo menos você. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo menos você. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo vê do você A gente quer colocar atenção Pra ver que eu queria só mesmo Se eu sou a minha conversa Mas não tenha gostado, minha vida, tá tudo bem? A gente corre esse risco quando conta por alguém E quem aprende assim, aprendi Mas fazer você só não contigo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Eu sei que esse é o momento mais extremado do meu futuro Um momento que calda as almas que a homenagem é a Marília Mendonça E esse dia então pra vocês ligarem a lanterna no celular de vocês Vamos fazer um céu de estrelas bem bonito pra nossa estrela que tá lá em cima Eu acredito nas coisas que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar, tá bom? Mas eu acredito que esse momento é um momento de muita conexão, de muito amor, de muita união De muito Marília Mendonça Joga o celular pra cima, joga a mão pra cima Joga pra um lado, pro outro, pra um lado e canta assim Se todo mundo vem Amém! Como o mundo viu, espero que esteja vendo Como o Brasil te reconhecendo Você só deixou a gente orgulhoso Eternamente aplaudida pelo povo Mariana! Vem cá, e se eu te dissesse que você está perdendo o amor da sua vida? Você abriria mais uma, meu filho? É a sua catacada? Para você só mais um deles, mais uma fechada Porque você arrumou o filho, Marinha Mas essa terra, você é um tipo de ódio Você se tem que eu vou zanar E ela está esperando a voltada com as grandes cunas Não tem liberação, eu sou bonito, cara Com sua responsabilidade No seu lugar eu venho amanhã O que ela teria te deixado Fazer e ver se ela te ama Então aproveita que ela nem foi a quem você é Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Me desculpa a busca incestante Pra achar alguém interessante Pra achar alguém interessante Se enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar A água reservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua mudança é incestante Pra achar alguém interessante Que ela iria se enxergar Que ela iria se enxergar E vem dentro de casa Ela iria se enxergar Seu peça mais um Seu peça mais um Que ela iria se enxergar E com a profeza que ela nem foi a quem você é E com a estima de junto A tua palavra na sua mente Que ela iria se enxergar Se enxergar Se enxergar que ela é brilhante Que ela iria se enxergar É hora de parar A água reservada Respeita sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua mudança é incestante Pra achar alguém interessante Terminaria se enxergar Seu peça mais um Que ela iria se enxergar Seu peça mais um Que ela iria se enxergar Agarra ela em casa Agarra ela em sua fantástica Que ele é especial Que vou parar Na cima da média Pra celeifenaria Melhor Adoro assim Meu Deus O William João Boção Foi só eu falar Pra sentir meu seu lado Alto de oito Quero paciência Agora eu gostei Eu sei que eu sei Eu sei que eu sei Eu sei, você sabe Eu sei que eu sei Eu sei que eu sei Eu sei que eu sei Eu sei Eu sei Apoio! Amém. Eu não sei o que eu te amo, não sei o que eu faço a live. Amém. Ah, 12 horas, 12 horas, 12 horas vai se convertir. Eu te vi que eu vou, mas eu vou nunca assim. Amém. Eu sou o meu. Eu sei o quê. É o dia da mãe pão, hoje. Porque esse aqui também, meu amor, eu vou começar em um negócio. Eu não sei o que eu fiz. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é... Meu Deus me estourou umas bolas. Embaixador não, peraí, embaixador não. Vou programe a casa aqui em Gornado, né. É, 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 amém. Aqui em casa também é uma ideia, eu acho. Gente, essa aqui é a mãe do MC Daniel. Ela canta todas as músicas. Oi gente, de novo, né? Oi pra vocês. O que é isso? Esse é pinga? Não, para aí, ela vai chamar a galera toda. Não, não vai, não vai. Vamos, olha. Murilo! Murilo Rufi! Ai, incrívelíssimo! Ai, que hora é essa de regata? Dá uma voltinha nele, dá uma voltinha nele, vai. Nossa, que papai. Dá uma voltinha nele, mais anos? Olha, que é bocão. O Murilo tava também saindo ali. Nós estamos com a lista dos anos mais bonitos do sertanejo aqui hoje. Agora, eu preciso chamar o meu amigo, o meu irmão, o meu irmão. Maravilhoso! João Bosco! Meu Deus do céu! Ó, ô Carlos Novos, eu queria fazer uma pergunta, que eu fiz essa pergunta em Brasília, eu quero perguntar de novo. Mayara? Oi, linda. Mayara? Mayara Carlos. Tô muito bêbado. Você tá solteira ou tá casada? Nossa! Eita! Desse jeito, tá queimado. Ai, não. Você tá muito comendo. Você tá muito... Ó, você tá muito... Tá queimado desse jeito? Como eu falei. Você tá muito piada, puta. Tá solteira ou tá casada? Vocês são muito... Vocês se uniram pra perguntar isso aqui. Vocês são muito... Quem perguntou foi o Filipe. O Filipe é tão maravilhoso. O Filipe é tão maravilhoso. Pergunta pra ela. E por que só quem é pra perguntar isso? Eu nem sei. Amigo, você comanda aí que eu vou perguntar. Não, você não anda, tá bom? Não vai, você vai ficar com uma alma. Sério? O que vocês querem ouvir? Dá um sal maior, sal maior, sal maior. Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar pensando nele Não, você não vai, você não vai, não vai. Não, não sai por ele Não, não liga pra ele O menino vai, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não sai por ele Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor E por você, eu paixonei Sua beleza me encantou E por você, eu paixonei 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 E foi bem assim que a voz Ela jogou os meus sonhos Todos beijados a ela E pediu pra entender E cada uma boa Olha se o meu coração Tosse peito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor inteira Seu nome vai ficar na minha agenda Imagina Como é que eu posso ser amigo de alguém E eu tenho também Seja amigo amigo do Deus Se eu não sei Não sei o que eu vou fazer Se a voz de barulha A minha vida te faltou Se o amor que morreu dentro dela E a minha vida é feliz Se o amor que morreu dentro dela Cantou pra mim Eu não sei se você já cantou Aquele do Rony e Marcos Vocês gravaram pra Marília Amor e Paixão Já cantou essa? Nossa! Não, não canta Down, 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 down Cali que estrae Você me pegou Só se você me pegou Eu vi o meu Cigaroto Cigaroto Por que estou assim? Vou parar o choro Tristeza sem fim Você se reumente E eu se reumente Estou dividido Em amor e a paixão Ava a luz Coração em gelo Música Mas eu me tive a finalizar Que é contigo o meu lugar E me lembro do amor Ação, 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 ação Não fiquem só o meu coração E tanto medo ao meu amor O coração nada do que me acordou Mas pra você que é sozinha Gente, a live encerrou o quadro do tempo Essa espada de drama Essa putaria aqui em cima do copo que é bom Ele era espartaco O meu pai é irmão dele O meu pai chora Eu sou amigo Mas o meu pai é mãe Você tem tudo o que você tem Já sabe como é que é Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Você já virou uma putaria aqui, né? Ó, rolo e confusão Ô João A primeira vez que a Maera Marais Cantou em Goiás Foi comigo no Troia Lá em 2009, 2008 Troia O bairro do Bruno O bairro do Bruno Eu acho que é ação maior Quer ver? Ação maior Depois que você foi embora A solidão Eu que vou Nem eu, eu que não vou Eu já tentei sair Pra ter fugido Eu não consegui Eu já não tenho Eu já tentei sair Cadê o meu pai? Cadê o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que me desparte Se eu nascer em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra te solteir O que é que eu faço Pra você voltar Pra me enxergar Por vida vazia O que é que eu faço 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 E todas as palavras já se clamaram Que assim que amaram Já não vive o bom em que se perteu E é que é bom, né? Fez a tua progada Que assim que se amaram Quero ouvir Deus passou de volta a minha volta Acabou o Ricardo Latina Não vai dizer que amaram Quando estava longe E deixando amanhã Juntos nos encontrem E que passe a ser vida Eu deixo seu sonho Seu sonho E que se abra os segredos E que se amende os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontro em teu corpo Nunca será absoluto E assim quando eu te abraço Me aberto em seus braços Me aberto em seus braços E assim quando eu te aberto E assim quando eu te abraço Me aberto em seus braços Oh 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 Maravilha, Maravilha! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Vocês querem poder com o psicológico nosso, né? Perfeito pra ficar sozinho, vai! Dá um pão da perfeita pra ficar sozinho! Essa baixinha é desgraçada! Ô, baixinha! Eu vim, foi pra casar nessa vida! Eu vim pra fazer a cabeça Tava muito masculino a Maraísa Tava muito masculino Mas vem pra ferrar Aí ela envolve Ela envolve a Maraísa Eu envolvo ela Irmã gêmea é assim Além de gêmea Vocês são sócios Tá com medo, Murilo? Ela falou, você tem que assinar Eu não tô com medo, eu tô bêbado Tá com medo Eu tô muito medo Ele tá no meu tom ou não der? É, só assim, só nos olhos Me convida também, velho Me convida também, velho Carai, me convida, pô Tá convidado, senhor? Eu quero também Eu quero também Tá convidado e fala Ó, tamo junto aqui até de prova Que nós convidamos o Murilo Rufo Pra cantar com a gente também No nosso DVD Eu me convidei, mas tá tudo certo O que importa é que a gente vai gravar uma canção maravilhosa Nós vamos lá Ó, você não é sério Você não pode dar raio não, seu bagulho Eu tirei Acabei de me convidar ao vivo aqui no DVD Primeiro bem Vai ser uma putaria igual até aqui hoje Vai Vai ser aí Então todo mundo vai pro dentro do João Gosto de Vinicius Minha gente Que propaganda Tem duas putaria que eu gosto Essa aqui do palco hoje E a de quatro paredes com a minha mulher O Bisperna Você não ouviu isso? A parte Hoje 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 Vai por dentro do João Gosto de Vinicius 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 Tudo que você tentou me ensinar Quando o coração sobe Quando é tarde demais Estou louvado Me tornei esse cara perfeito Pra ficar sozinho Tentando virar a página Esse amor que já viu Tem coisa nessa vida Que ninguém consagra Uma casa que matou Foi a hora de ser Tem coisa nessa vida Que ninguém consagra Uma casa que matou Uma folha amassada E mulher quando diz Já era Já era Já era Já era Já era Tem coisa nessa vida Que ninguém consagra Uma casa que matou Uma folha amassada E mulher quando diz Que já era Tem coisa nessa vida Que ninguém consagra Uma casa que matou Uma folha amassada E mulher quando diz Que já era Tem coisa nessa vida Que ninguém consagra Uma casa que matou Uma folha amassada E mulher quando diz Que já era Tem coisa nessa vida Que ninguém consagra Uma casa que matou Uma folha amassada E mulher quando diz Que já era Que já era Que já era Uma folha amassada Uma folha amassada E mulher quando diz Que já era Murilo Ruzi Vai estar com a gente Vai estar com a gente Lá na rua Vamos apontar todas Que dia que vai ser? Vai ser 8 de março Do ano que vem 8 de março Do ano que vem Está um pouquinho longe Mas a galera Que já quiser se programar Vai ser especial demais É Navio Maraela e Maraíza Pague 12 vezes Vamos ficar quanto dia Lá o Murilo Vai ficar tantos dias Tá bom amanhã Com certeza Vamos aprontar em todos Eu quero nem pensar Na cachaça Que vai ser esse navio Vamos aqui Ei A gente precisa encerrar Ô na hora que for Pra nós ir embora Vocês avisam Que ele não vai não Eu sou postador Vamos cantar Um boate azul Então pra encerrar Claro que o povo vai embora Avisa que ele não vai não É só pra saber Ei E a nossa música A gente vai acabar Não só Responde a pergunta Você está solteiro ou não Ai Seu indigesto Indigesto do caramba Você E aí Você vai participar De uma música Comigo ou não Você pode se chamar Não é possível Essa amizade Essa amizade Tem que render alguma coisa Não é possível Você viu Que gravou a música No chip Você viu Que gravou no chip E não teve grito Nem gol Nem nada Apertei um pouco Sem A hora E se não bastasse Até o nome Do companheiro Se conduz Se vai morrer De fome Eu falei que ia pra parar De cantar Tem cinco dias Que elas vão A música A música Amor Amigo O seu chip Está rendendo dinheiro Que o homem Ele está fazendo Eu não precisei falar Vamos cantar um boate Azul Calma A Maera É bocuda Ela falou Pra mim Lá menor Aleluia Música Viva Música O que você está fazendo é o que é o que você está fazendo. É com o daquilo lá embaixo, né? É a gentilha Vem curador desse mal de amor Alguém canta, por favor, aí, canta Vai, vai, minha, 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 minha Boa noite, é isso aí No curucano, morro Os integrantes da minha loucura Se quando eu vi Eu sou pra de rua Amém Deixar as portas Sozinho Eu sou pra de rua Sair de jeito Muito vagamente me lembro que estou Em uma doada Eu sou pra de rua E eu te fiz demais E não consigo E nem dança e quer Solera o homem Eu sou pra mulher Na tua noite Não vou dar Desenvolvido de jeito O Marval de Palavro e o Ruth O Roberto E não vai morrer eu não sei que é ridículo, mas eu canto pra viver isso aqui, esse momento, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dinheiro não para nesse momento aqui pra mim. Fala, sou Mayara e Maraísa. Você sabe que eu sou assim, eu sou fã, eu sou empolgada e eu amo esses momentos. Ó, Mayara e Maraísa. Eu vou... Ó, deixa eu falar, vocês... Fala, amor. Fala, amor. Amor, amor. Eu amo vocês. Pronto, Clareia. Pronto. Fala, Mayara e Maraísa chamou esses dois... Esses dois não. Um, dois, outro, três, quatro. Chamou quatro pra estragar o show delas. Abre-maria. Isso aqui não tem dinheiro que pague não, viu gente? Não pague. Essa amizade de vocês, eu amo vocês. Nós estamos muito bem, Babu. Eu não sei eles, mas estou muito bem. Eu amo vocês, viu? Ô, Felipe. Eu estou disfarçando aqui. Tem mais alguém que está enxapado aí, mamãe. Está todo mundo igual a gente, João Paulo. Uma salva de palmas. Não tem problema nenhum. Obrigado, João Paulo. Eu não amo vocês. Ai, eu também amo vocês. Desculpa, Mayara. Desculpa, Mayara e Maraísa. Desculpa o quê? Eu vou dizer, repetir. Não tem dinheiro no mundo que pague assim, não, não. Obrigada, obrigada. Que massa. Que massa melhor isso, né? Isso. Olha, Mayara, eu estou... Não, eu sou idiota mesmo, eu sou otária. Mas eu pago pau demais, eu amo. Ah, gente. Não tem coisa melhor do que cantar... Cantar e beber cachaça com esse povo, não. E quando eles entram aqui... Eu quero agradecer o Rodrigo Barriga. Quero agradecer a Brahma. Está aqui. Aô, Rodrigo Barriga. Um beijo. Amo você. Obrigada por esse horário. Isso é incrível. Muito obrigada pelo evento. Muito obrigada por tudo que você faz. Com todas as nossas conversas. E que estimula a gente. E hoje o evento está incrível. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Marinho. Eu quero mandar um beijo também. E agradecer aos esportes da sorte. Grupo de Roma. Grupo de Roma, muito obrigada. Red Bull, muito obrigada. Quero mandar um beijo também, pessoal. A minha escritória em hoje. Felipe Risse. Uma ótima aqui, por enquanto. Jadafim. Rose. Um beijo, Rose. Quero agradecer. Murilo Rufo, te amo. Oi, Guilherme. João Bosco, muito obrigada por esse momento tão especial. Eu amo estar com vocês. Eu falo de verdade. Amo de verdade mesmo. Pra mim é uma honra isso aqui. O que vocês estão cantando aí? Vou mandar um beijo pra Daniela. A mãe do MC Daniel. Que vem aí. MC Daniela. Vamos conhecer. Daniela. A mãe do MC Daniela. A mãe do MC Daniel. A mãe não é estreu hoje, hein? Obrigado a todos as nossas mansas. Obrigado a todas as novas. Muito obrigado, Maraíso. Não vou contribuir. É, não vou conceber. Quero agradecer a família Maraíso. A toda a minha equipe. A total de 30 minutos, a 10 horas de noite. Eu vivo nessa energia. Vim pra saúde. Por favor. E amanhã a aventura é outra vez Já terminando o seu brilhinho Caramba! Vamos ver se é uma cachaça hoje, hein? Como assim? Vou desmorar na cadeira Como é que eu gosto de cair na cadeira Como é que eu gosto de cair na cadeira Como é que eu gosto de cair na cadeira Que já me deixei de montar Cair na cadeira Já viu o meu desespero E eu vou não fazer a minha cadeira Já me deixei do que cair na cadeira Como é que eu gosto de cair na cadeira Alô, Alê, Alê, Alê! E a minha círcula é que eu te dou! E a minha círcula é que eu te dou! E a minha círcula é que eu te dou! Alê, Alê! Alê, 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 Alê! Amém. 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 Tchau, gente. Um beijo. Foi lindo. Que live de milhões. Até amanhã, viu? Tchau. Amém. Valorize o CNPJ de vocês, viu? Agora voltou para todas as calabras! Eu prefiro ser Essa meta não pode ser ambulância Eu prefiro ser Essa meta não pode ser ambulância Do que ter aquela velha Penião fumada sobre tudo Do que ter aquela velha Penião fumada sobre tudo Do que ter aquela velha